Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu quero bater um papo sério com vocês. Nós estamos no mês de outubro e como vocês sabem, nesse mês existe um movimento internacional de conscientização sobre o controle do câncer de mama, o tipo mais incidente em mulheres. Mas hoje eu tô aqui pra alertá-las também sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Vocês sabiam que hoje o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil é o de colo de útero? Pois é. E cerca de 99% dos casos são causados pelo HPV. Por isso, eu tô aqui pra incentivar vocês a conhecerem as formas de prevenção. O HPV, além de verrugas genitais, pode causar lesões que evoluem pra alguns tipos de câncer, tanto em homens como em mulheres. Por isso, merece a nossa atenção. Vocês sabem que eu sempre procuro me prevenir, seja com a recorrência de exames ou com o uso de preservativos. Porém, saibam que somente o uso de preservativos pode não nos proteger totalmente contra uma infecção pelo HPV. O vírus pode estar presente em áreas da pele ou em mucosas que podem não estar protegidas durante o contato sexual, com ou sem penetração. Por isso, devemos combinar o uso adequado de preservativos com a vacinação e consultas médicas regulares. Além da realização de exames, você pode escolher se prevenir contra cânceres e outras doenças graves associadas ao HPV. Clique no link e ajude a divulgar informação de qualidade. A vida pode ser ainda mais incrível pra quem está vacinado contra um câncer. Obrigado. 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 Obrigado.